A ideia de uma audiência pública para debater a onda de violência contra os ciganos na Bahia foi tema de reunião realizada na última terça-feira entre representantes do Instituto Cigano do Brasil e o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado da Bahia. A iniciativa foi da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Bahia, presidida pelo deputado estadual Jacó, que é do PT. O deputado Jacó é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Quero dizer da minha alegria e da minha satisfação de ter a oportunidade de conversar com o povo da Bahia através dos microfones da Tarde FM com você, Jefferson. Com você e Fernando aí, nesse aprovado aí. Prazer. Me coloca a sinteira disposição. Prazer todo nosso, deputado. Seja bem-vindo desde já. E diz pra gente, a ideia dessa audiência pública pra discutir o assunto, a violência contra os ciganos, vai se concretizar? E o que fazer pra que a comunidade cigana tenha mais sossego sem sofrer tantos ataques de violência, deputado? É, Jefferson e ouvintes, deixa eu dizer uma coisa a vocês. É, o desafio de presidir a Comissão de Direitos Humanos, é, ele é grande e nos exige de colocar na posição do outro. E trabalhar o tema Direitos Humanos, você tem que ter muita sensibilidade e ter o olhar e o respeito às diversidades. Então, nós debatemos muitos temas. A pauta indígena, a pauta quilombola, a pauta do sono de pasto, a pauta da violência, é, que, e essa guerra às drogas, é, que causa a morte da nossa juventude negra, é, a causa dos pescadores, dos ciganos, é, é, é uma pauta que tem relação direta com a Comissão de Direitos Humanos. Por quê? Porque o nosso Estado, ele, ele é laico, é um Estado que respeita na nossa legislação a todo e qualquer brasileiro, a ter sua vida e ter seus direitos respeitados, ter acesso à saúde, educação, é, a segurança. E a gente não pode assistir, é, o que está acontecendo com o povo cigano, é, sem botar luz nesse tema. O que que existe de concreto nessa questão, deputado? Essa reunião que sugeriu uma audiência pública, tem também o envolvimento da própria Secretaria Estadual da Segurança Pública, parece que os ciganos, eles não confiam tanto na polícia. Como é que se resolve essa problemática? Deixa eu lhe dizer, essa audiência pública, ela vai acontecer, nós vamos dialogar com a Secretaria de Segurança Pública, inclusive eu tinha pedido, é, solicitei uma audiência com o Secretário de Segurança Pública, é, pra debater, uma das pautas com ele era essa, e aí ele adoeceu, e, mas nós vamos remarcar. Inclusive, eu queria saudar o Rogério Primeiro, que ele é presidente do Instituto Cigano do Brasil, e a Lia Macedo, que é a coordenadora do Instituto aqui na Bahia. Essa turma tem feito um trabalho incansável, e eles nos procuraram, é, Jefferson, no nosso gabinete, trazendo essa problemática, pedindo ajuda, e por isso dessas audiências que aconteceram com vários órgãos do Estado, e por isso que nós vamos realizar essa, essa, essa audiência pública. Inclusive, o deputado Osni Cardoso também, ele tem acompanhado de perto essa discussão. Então, é, então, é, é uma pauta que, que envolve, que mexe com, com vários mandatos, e, e, como presidente da comissão, que estou, é, nós vamos sim fazer esse, 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 essa audiência pública, porque nós precisamos olhar as pessoas, é, é, com respeito, nós não podemos discriminar, perseguir, exterminar, né, os ciganos estão sendo vítimas de extorsão, de sequestro, então é algo muito grave que a gente precisa estar atento. Deputado, no ano passado nós tivemos um episódio de tensão envolvendo famílias ciganas e a própria polícia militar na região de Vitória da Conquista, e aí, ao longo do ano, outros episódios aconteceram. Existe também uma interlocução da comissão e esse grupo de ciganos com outras instituições para além da polícia civil, como, por exemplo, a polícia militar, para evitar um tensionamento ainda maior? Ah, não tenha dúvida, eles dialogam com a comissão, com a nossa assessoria, a doutora Lorena, é, tem diálogo com, com eles, não, 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 porque é isso, né, cara, é, é, A violação é tamanha que as pessoas estão sendo sequestradas, assassinadas, é, é, a sangue frio, a violência exacerbada, o preconceito também contra o povo cigano, É impressionante como os índio são tratados nesse país, os ciganos são tratados, os quilombolas, com muita discriminação, com muita falta de respeito e sensibilidade, parece que não são seres humanos, parece que não tem direito à vida, E, e, e parece que, e há, com certeza, que todo, todo, todo cigano é bandido, é ladrão e isso não é verdade, é, isso não é verdade, isso não é verdade, Isso é uma minoria, então, como em todo, em todos os setores da sociedade, em todas as famílias, nós não podemos condenar, eh, um, todo um um pouco pelo ato de alguns, então, por isso da nossa preocupação e do nosso interesse de fazer esse debate e essa audiência pública tá certo, então muito obrigado, a gente até suscitou o deputado estadual Osni Cardoso ele é proponente de um projeto de lei que celebra pra celebrar o dia do cigano inclusive, não é? No dia 24 24 de quando? Qual é o mês mesmo? Agora me fugiu, mas enfim acho que é um assunto que tem que ser mesmo colocado em pauta, deputado Osni é o autor do projeto e o deputado Jacó, quem conversa conosco muito obrigado, deputado estadual Jacó, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa trazendo à tona essa problemática envolvendo os ciganos aqui do Estado um prazer conversar com o senhor, bom dia e até uma próxima Bom dia, até a próxima tudo de bom pra você, muito obrigado Obrigado também, agora 8h41 na Tarde FM